A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, porque ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Querido irmão, querida irmã, Neste domingo, este belíssimo trecho do Evangelho da Multiplicação de Pães, narrado pelo evangelista São João. É bom entender que este fato da multiplicação de pães, teve como continuação o discurso a respeito do pão da vida, no qual Jesus se declara como o verdadeiro pão vindo do céu. E já no finalzinho do capítulo 6 de São João, ele fala da Eucaristia, quando proclama o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Lições da Multiplicação de Pães Deus pode tudo Nós rezamos no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso O Pai é poderoso, o Filho e o Espírito Deus pode tudo Normalmente, Deus não interfere nas leis da natureza, mas é possível para Ele fazer isso. E aqui, o milagre é feito na Multiplicação de Pães. No entanto, mesmo quando não vemos milagres esplendorosos, nós vemos no dia a dia o milagre da partilha. Aquele menino, que foi apresentado por André, irmão de Simão Pedro, tinha alguns pães e alguns peixes, e ele os colocou à disposição. E fazendo isso, ele desencadeou a ação de Jesus, que multiplicava os pães e os peixes, e a multidão se saciava. E todos ficaram impressionados com o gesto de Jesus. que nós também acolhamos a sua multiplicação contínua, do verdadeiro pão da vida, que é Ele mesmo, que acontece no dia a dia, na Eucaristia que a Igreja celebra. É palavra de vida eterna. Música 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 Legenda Adriana Zanotto